Se você quer manter seu jardim sempre bonito e florido, plantas pendentes que dão flores o ano inteiro podem ser uma boa opção. Mas é bom pensar bem na escolha das espécies para não ter problemas no futuro. Neste vídeo, vamos dar dicas de espécies de plantas pendentes que florescem o ano todo. E vamos apresentar uma espécie especial que apesar de muito linda, também é muito perigosa. A primeira planta que vamos apresentar é a amarelinha. A amarelinha é uma trepadeira perene que pode atingir mais de 7 metros. Suas flores chamam a atenção por suas cores brilhantes e centros escuros. São geralmente de tons amarelo ou laranja, mas também existem em tons brancos, vermelhos e rosados. Ela pode ser cultivada junto a treliças, cercas, árvores, arbustos e pode crescer rasteiras sobre o solo. Ou pode ficar também pendendo em jardineiras ensacadas ou em vasos pendurados no alto. É uma planta de clima tropical ou subtropical e não suporta baixas temperaturas. Em relação a incidência de luz, o ideal é luz solar direta. Mas em regiões de clima muito quente, ela se desenvolve melhor em locais com sombra parcial. É uma planta sensível a falta de água. Assim, mantém o solo sempre úmido, porém sem que fique encharcado. Em relação ao solo, o ideal é um solo bem drenado, fértil e rico em matéria orgânica. A amarelinha floresce principalmente durante o verão, mas pode florescer durante o ano todo, quando as condições de cultivo são as ideais e geralmente começa a florescer em 2 ou 3 meses após o plantio. A segunda planta é o gerânio. O gerânio é uma planta muito utilizada no paisagismo, devido a beleza de suas flores, em formato de mini buquês coloridos e a sua folhagem recortada, bastante ornamental. Existem muitas variedades diferentes de gerânios, com diversas cores, incluindo branco, vermelho, rosa, salmão, lavanda e outras. A planta possui aroma forte, alcança de 60 a 90 centímetros de altura. A floração aparece principalmente na primavera e no verão, e se mantida em ambientes bem iluminados e com os cuidados corretos, pode florescer durante o ano todo. Depois da floração, podados galhos pela metade estimulam o crescimento de novas flores. Geralmente, os gerânios são cultivados em vasos e jardineiros, sempre a pleno sol. Precisam de luz e água em abundância, mas o substrato não deve ficar encharcado demais. Deixe o solo do seu gerânio secar muito bem entre as ergas completas. Manter o solo muito úmido pode causar doenças na sua planta, e o substrato deve ser rico em matéria orgânica e permeável. A próxima planta é... 11 horas A 11 horas é uma pequena planta nativa da América do Sul, de crescimento rápido. Normalmente atinge menos que 30 centímetros de altura. Suas folhas são suculentas e suas flores têm entre 2 e 3 centímetros de diâmetro. Podem ser vermelhas, laranhas, amarelas, brancas, rosas ou violetas. As flores se abrem apenas quando a luz do sol é intensa, motivo pelo qual recebe o nome popular de 11 horas. É uma planta muito fácil de manter em vasos e jardineiros, e é adequada para jardins e de rochas, mas também é apreciada para formar tapetes floridos em áreas do jardim. Prefere um clima moderadamente quente. O ideal é a temperatura entre 19 e 30 graus. Não suporta temperaturas muito baixas. Se desenvolve bem sob luz solar direta. Para plantas jovens ou florescendo, o solo deve permanecer levemente úmido, sem ficar encharcado. Quando bem desenvolvida, é resistente a curtos períodos de seca. A quarta planta é... Petúnia. As petúnias podem ser encontradas em diversos tamanhos e cores, partindo desde as simples flores brancas e amarelas, até tonalidades mais exóticas, como azuladas, vermelhas e mescladas, como as tradicionais petúnias vermelhas e brancas. A incidência de sol pleno em parte do dia é importante para o bom crescimento da petúnia. Porém, temperatura muito alta pode murchar a flor. Se próximas ou abaixo de zero, também pode até matar a flor. Certifique-se de que o plantio está em regiões com clima ameno e sem chuvas intensas frequentes, o que danifica as pétalas da flor. A petúnia apresenta bom desenvolvimento em solos férteis, ricos em matéria orgânica e bem drenados, além de adubação com ferro. De acordo com a variedade e o tamanho da petúnia, ela floresce de 10 a 15 semanas após o plantio. E a quinta planta é... Maria sem vergonha. As flores da Maria sem vergonha aparecem em várias tonalidades e podem ser cultivadas dentro de casa, desde que perto de janelas, varandas ou jardins. Consegue-se desenvolver à meia sombra ou apenas sol, se protegido do vento e com terra fofa, úmida, rica em composto orgânico e com boa drenagem. Apesar de linda, essa planta é muito perigosa para a biodiversidade das espécies brasileiras. Ela é considerada uma espécie exótica invasora, que se adaptou muito bem ao clima no Brasil e se propaga muito facilmente. Muitas vezes ela sai do controle e invade reservas florestais e áreas de proteção de mananciais, competindo e impedindo que as mudas de espécies nativas se desenvolvam. Por isso, em várias cidades brasileiras, o cultivo dessa flor africana está regulamentado, quando não proibido. Se adapta bem mesmo nos solos mais pobres em nutrientes. Essa planta aguenta passar alguns dias sem água, devido aos caules e folhas que tem a capacidade de armazenamento. Se você gosta de flores, de curiosidades, se inscreva no canal. Aqui vai ter muita informação sobre plantas, com vídeo todas as semanas. Pessoal, muito obrigado por assistir ao vídeo até aqui. Assistam também o vídeo sobre plantas ideais para apartamento. O link está na descrição. E me diga uma coisa no comentário. Vocês já sabiam do perigo que a Maria Sem Vergonha traz para a vegetação nativa do Brasil? Até a próxima!